Abre aspas, a coca ajuda-me, n-u-i-t-o, fecha aspas, afirma-o, abre aspas, herói, n-a-c-i-o-n-a-l, fecha aspas. Foi no hormigueiro que Salvador Sobral admitiu que consome drogas. Abre aspas, a coca ajuda-me, n-u-i-t-o, fecha aspas, respondeu o vencedor da Eurovisão 2017 quando questionado sobre como consegue ter energia para as digressões. Rapidamente, o jovem de 28 anos pediu desculpa pelas declarações, alegando que não foram próprias para um programa Familiar como aquele da Antena 3. Salvador também garantiu, na mesma entrevista, que, abre aspas, nunca seria membro de um júri, fecha aspas, de um talent show por não considerar musicalmente. Fotos, direitos reservados. Fotos, direitos reservados.